Música Paz do Senhor, tudo bem? Estamos chegando com mais um AD News TV e é muito bom saber que você está por aqui acompanhando mais um programa cheio de notícias sobre os eventos da Assembleia de Deus em Pernambuco. Nesta edição você vai ver com detalhes a reinauguração do templo em Marcos Freire, no setor 10 de Abotão dos Guararapes. Você também vai conferir alguns dos principais eventos realizados pela EDPE em várias regiões do Estado. E hoje é dia do quadro Fala Pastor, onde será respondida uma pergunta feita por um telespectador. Fique ligado, pois essa pergunta pode ser a sua. E é claro que temos mais uma edição do especial Simpósio de Doutrinas Bíblicas com o Pastor Josiel Soares. Como você sabe, tudo isso você só encontra aqui no AD News TV. Então chama todo mundo para acompanhar o seu programa, que está só começando. E nós vamos dar início a esta edição conferindo alguns dos principais eventos realizados pela EDPE em várias regiões do Estado e também no Campo Missionário. A gente começa falando do aniversário da missão da EDPE em Mendonça, na Argentina, que completou 25 anos. As comemorações em gratidão a Deus pela data começaram com o batismo em águas dos novos crentes da Igreja na Missão, coordenada pelo evangelista Lourival de Oliveira. O pastor-presidente foi representado pelo vice-presidente pastor Ailton Júnior. Ele e a esposa, a irmã Cristiane Alves, foram os missionários enviados pela EDPE para fundar o trabalho em Mendonça em 1995. No culto de gratidão realizado no dia seguinte, o templo recém-reformado ficou repleto de irmãos e amigos do evangelho. Os missionários da EDPE em outras sete cidades argentinas participaram do evento. O pastor Ailton Júnior pregou a palavra de Deus e dez pessoas aceitaram a Jesus. E os irmãos da igreja em Barreiros, no Setor 12, participaram de uma série de cruzadas evangelísticas. Foram quatro concentrações realizadas nos bairros de Rua da Criação e Massa Falida e nos Engenhos Piabas e Duas Barras. Centenas de irmãos participaram dos eventos com a presença de cantores e preletores da igreja local. Ao todo, 20 pessoas aceitaram a Jesus durante as cruzadas. A igreja no Setor 12, Barreiros, é coordenada pelo pastor Jonatas Lenz. E a EDPE em Aliança, na Mata Norte de Pernambuco, realizou a 12ª edição do Congresso de Jovens. A festividade aconteceu na quadra poliesportiva da UEPA, sob a coordenação do pastor Israel Maciel. Centenas de irmãos participaram dos cultos nos três dias do Congresso, que teve a presença do Grande Coral e de caravanas das cidades de Timbaúba, Nazaré da Mata, Macaparana, Condado, O Patininga e Lagoa do Carro. Cantores e preletores foram enviados pelo pastor presidente e foram registrados 22 batismos no Espírito Santo e 12 pessoas aceitaram a Jesus como salvador. A igreja em Lagoa do Carro, também na Mata Norte do Estado, inaugurou mais uma congregação, sob a coordenação local do evangelista Osias Gomes. Foi a congregação na localidade chamada de Mutirão, que há anos era aguardada pelos irmãos da cidade. O pastor presidente Ailton José Alves e a irmã Judite Alves participaram da celebração, que foi antecedida por um desfile. Crianças, adolescentes, jovens e adultos participaram da caminhada pelas principais ruas do bairro, anunciando o evangelho e convidando todos os moradores para participarem da inauguração. O pastor presidente agradeceu a Deus pela nova casa de oração e cortou simbolicamente a fita, iniciando os trabalhos no novo templo. Três pessoas aceitaram a Jesus como salvador. E chegou a hora do quadro Fala Pastor. Como você já sabe, esse é o momento em que apresentamos as respostas a perguntas enviadas por nossos telespectadores. No Fala Pastor deste mês, a nossa produção selecionou a pergunta da Talita Freitas. Ela quer saber se a igreja também vai pisar na terra no dia que Jesus pisar, por ocasião da sua volta em glória, visível a todos os homens. E para responder essa questão, convidamos o evangelista Jasiel Marques. Vamos conferir. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para responder no quadro Fala Pastor, a pergunta da nossa irmã Talita Freitas. Ela que faz a seguinte pergunta. No dia em que Jesus pisar na terra, a igreja também vai pisar? É uma pergunta interessante. Até porque é uma pergunta que está relacionada à doutrina da escatologia bíblica. E antes de responder a nossa irmã, eu gostaria de apenas, de uma forma breve, aqui citar ou relembrar os principais eventos escatológicos. Nós cremos e defendemos a luz da Bíblia que alguns eventos estão para acontecer. Primeiro, o arrebatamento da igreja, que será a qualquer momento. Depois, nós cremos que a igreja após a arrebatada estará diante do tribunal de Cristo, seguido das boudas do cordeiro. Aqui na terra haverá a grande tribulação que terá uma duração de sete anos. Após esses sete anos da grande tribulação para os ímpios e também das boudas do cordeiro para a igreja, a Bíblia nos afirma e nós defendemos a luz da nossa teologia de que Jesus virá com poder e com grande glória. Nós defendemos a luz da Bíblia e temos vários textos que nos dão esta base de que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. Como já disse, o arrebatamento que será antes da grande tribulação e a vinda de Jesus em glória que será após a grande tribulação, seguindo-se ainda de outros eventos como o julgamento das nações vivas, milênio, estado eterno. Esses são os principais eventos. Falando isto ou tendo falado isto, nós queremos agora nos dirigir a nossa irmã Talita, que pergunta, no dia em que Jesus pisar na terra, a igreja também vai pisar? Eu gostaria, irmã Talita, de ler um texto que está no livro do profeta Zacarias. A Bíblia tem a resposta para todas as nossas indagações. Zacarias 14, verso 4 diz, E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fingido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a zero. E fugireis assim como fugistes do terreno nos dias de Uzias e de Judá. Aí diz o texto, Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Esse texto é uma profecia que aponta para este momento, como já disse, da vinda de Jesus em glória. Quando ele virá, com grande poder e glória, diz a Bíblia Sagrada que os seus santos virão com ele. Há muitos outros textos na Bíblia que também mostram, por exemplo, Apocalipse, capítulo 19, verso 14. Judas, capítulo 1, verso 14 diz, E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então nós cremos sim, irmã Talita Freitas, de que quando Jesus vier em glória, ele virá acompanhado de seus santos. Ele vai descer a esta terra, diferente do momento do arrebatamento, quando ele vai aguardar a igreja nos ares. Zacarias disse que ele vai descer ao mundo das oliveiras e vai pisar lá. O texto não é claro, não está de uma forma explícita, mas implicitamente sim, podemos afirmar que a igreja estará descendo naquele momento e pisando com Jesus. Porque o texto, versículo 5, diz que seus santos virão com ele. E por que nós podemos ainda asseverar que Jesus e a igreja estarão nesta terra? Porque quando Jesus vier em glória, que as nações vivas forem julgadas, que Cristo também vai lançar no lago de fogo a besta e o anticristo e prender o diabo por mil anos, a Bíblia diz que aí, nesse momento, se dará o milênio, que será um governo literal de Jesus aqui na terra. E quem é que vai governar com Cristo? A igreja. Logo, nós estaremos nessa terra em corpos, claro, glorificados. Nós podemos, inclusive, citar aqui o texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 10. E para o Senhor Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ora, se nós vamos reinar sobre a terra, nós pisaremos com Jesus nesta terra. Amém! Agradecemos ao evangelista Jaziel Marques, que atendeu o nosso pedido, enviando o vídeo e respondeu o questionamento de mais um telespectador. Também agradecemos à irmã Talita Freitas, que nos enviou a pergunta. E se você quiser, também pode nos mandar a sua dúvida através do nosso perfil no Instagram, o arroba adnewsoficial. Agora vamos falar de reinauguração? Os irmãos da congregação em Marcos Freire, no Setor 10, em Jaboatão dos Guararapes, receberam um novo templo. A nova casa de oração foi reinaugurada nesta semana. Claro que a nossa equipe esteve presente no evento, que teve a presença de diversos obreiros e lideranças da IEDPE. Confira a matéria. O que motivou a necessidade do aumento, da reforma do templo em Marcos Freire, foi o aumento do número de membros da igreja. Esses últimos anos, Deus tem abençoado muito. A Assembleia de Deus é uma igreja que cresce muito rápido em qualquer lugar onde ela é estabelecida. E conforme a necessidade, devido ao aumento do número de membros e também de uma manutenção profunda no templo, visto que ele foi construído em 89 e estava havendo uma necessidade de manutenção da elétrica, do forro, do piso. E assim foi feito. Esse é o novo templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Marcos Freire, inaugurado no ano de 1989, no Setor 10, localizado em Jaboatão dos Guararás. O templo agora comporta mais irmãos, com a congregação mais ampla e confortável e melhor climatizada. As mudanças também aconteceram no estacionamento, estando ele mais moderno, como também foram feitas melhorias no departamento infantil e a implementação de uma nova e mais bonita fachada, de acordo com o padrão da IEDPE. É sempre uma bênção a gente observar que o povo de Deus está em um lugar mais aconchegante, que acomoda melhor, não é? E quanto as pessoas não evangélicas, o ambiente fica como está, mais agradável para recebê-los e eles poderem ouvir a pregação do Evangelho e vir ao pleno conhecimento da verdade. Mais uma vitória do povo de Deus, da igreja, um templo histórico aqui, o Marcos Freire, que está sendo agora entregue novamente aos irmãos, reformado, climatizado. Havia necessidade de um templo que atende centenas de famílias aqui nesta região e que pelo uso já estava bastante necessitado da reforma. Graças a Deus, o nosso pastor, na direção de Deus e também com a ajuda da igreja, através das contribuições, preparou esta reforma e hoje já está sendo entregue e o povo está muito feliz. O culto em agradecimento pela reforma realizada em Marcos Freire recebeu ministros da IEDPE, pessoas de outras congregações e, claro, os irmãos da congregação em Marcos Freire, que puderam contemplar o novo templo e adorar a Deus junto com todos. O momento de espera deixou todos ansiosos, mas a alegria em contribuir com o trabalho não ficou de lado. Eu louvo a Deus pela vida de cada servo do Senhor que congrega aqui na congregação de Marcos Freire, né? Porque, muito embora teve a reforma, o trabalho não parou, né? O trabalho continuou e a gente tinha aquela predisposição de cada obreiro, da igreja, a compreensão, né? E eu louvo a Deus porque os irmãos compreenderam e os irmãos permaneceram aqui, nos ajudando, contente, orando e, graças a Deus, o templo está aí para a glória de Deus, um templo muito bonito, né? O grande dia chegou, trazendo emoção e muita gratidão a Deus. Ah, para mim é a maior felicidade da vida, né? É uma felicidade não só para mim, para todo o Marcos Freire que fazemos parte aqui, né? Estamos muito felizes, graças a Deus, porque está muito linda, está muito linda a minha igreja. E o sentimento que a gente tem é um sentimento de muita alegria. Até porque foram anos a igreja orando, pedindo ao Senhor que essa reforma acontecesse e chegou o momento de estarmos vivenciando essa reinauguração. A igreja, ela recebeu uma reforma por completo, né? Recebeu, na verdade, quase que um novo templo. E tudo isso, para nós, é motivo de grande alegria. Esse momento é um momento realmente de muita alegria, como a senhora falou, para todos os irmãos que fazem parte aqui da congregação em Marcos Freire, porque estão agora com uma casa nova, bonita, né? Ela já existia, mas passou por essa grande reforma e hoje é uma noite de agradecimento a Deus. E também a nossa gratidão ao pastor da igreja, ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Que coisa boa poder contemplar o crescimento da igreja. Mais congregações estão sendo construídas e reformadas, alcançando muitas vidas e levando o evangelho para que todos que estão dispostos a ouvir, possam ouvir a palavra. E como você vem acompanhando o nosso programa durante este mês, estamos no período do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. E para contribuir com o tema deste ano, o AD News TV está exibindo um especial que aborda as sete lições estudadas no evento. Pegue papel e caneta, pois já vamos exibir as lições 5 e 6 com o pastor José Alves. Paz do Senhor, caro telespectador do programa AD News TV. Voltamos ao nosso quadro especial Simpósio de Doutrinas, analisando agora as lições 5 e 6 do nosso simpósio. A lição de número 5 fala sobre o louvor do cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, nos diz O louvor para o cristão é um recurso imprescindível, indispensável à sua vida de adoração. E também é uma ferramenta, uma arma poderosa nas batalhas espirituais. Esta lição fala sobre a importância do louvor na vida do crente e também como este recurso espiritual, poderoso, ferramenta espiritual para a vitória nas batalhas, nas batalhas cotidianas, nas batalhas específicas que o cristão pode enfrentar. O louvor a Deus promove uma mudança em nosso espírito. É por isso que o crente deve louvar, louvar todos os dias, cantar para Deus, louvar com o coração, louvar com os seus lábios. O louvor deve ser uma prática contínua. Segundo a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13 e o versículo 15, devemos oferecer sempre, sempre, sem parar, louvor ao Senhor, a adoração ao Senhor através dos nossos lábios. Este louvor não deve depender das circunstâncias, absolutamente. A Bíblia nos ensina a cantar na alegria, mas também nos ensina a cantar na adversidade, como Paulo e Silas, que presos em perto da meia-noite, cantavam para Deus e, de repente, os alicerces do cárcere se moveram. Se moveram por quê? Porque eles estavam cantando para Deus, porque usaram a ferramenta do louvor naquela hora tão difícil. O louvor deve ser usado assim, em momentos específicos. Há muitos exemplos na Bíblia de louvores que foram usados em momentos específicos. Nós temos o caso de Paulo e Silas, este episódio maravilhoso descrito em Atos, capítulo 16. Nós temos também o episódio quando Josafá levou o povo de Deus a cantar na guerra e, através de louvor, eles foram vitoriosos. Nós temos o exemplo maior do próprio Cristo, que na noite em que foi levado à crucificação, ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. Mas cantar deve ser uma prática contínua na sua vida, na sua vida de cristão. E também temos o louvor congregacional, porque a igreja se reúne para louvar. Nós temos o nosso hinário oficial, que é a Arpa Cristã, que nós usamos nos nossos cursos congregacionais, que tem hinos maravilhosos que você deve cantar, não somente na igreja, mas também na sua casa. Louvor é uma arma. Usa esta arma, usa esta ferramenta na sua boca, no seu coração, e louve a Deus e coisas vão acontecer. A lição de número 6 fala sobre o cotidiano do cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, diz E todos os dias, todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. As nossas práticas cristãs, as nossas práticas diárias, o nosso cotidiano revela, chancela a nossa fé e o nosso testemunho diante do mundo. O cristão deve ter na sua vida diária um momento para a devoção, um momento para a devoção, um momento devocional. Jesus foi o maior exemplo e o maior ensinador e incentivador da vida devocional. Então, o crente deve ser estimulado no seu dia a dia pelo padrão ensinado pelo próprio mestre, porque ele disse, assim como eu fiz, faça as vozes também. O que faz parte da prática do cotidiano do cristão? A oração, comece o dia orando, estabeleça horários, lugares para a oração e defina propósitos. Ore com propósitos. Uma outra prática que não pode ser desassociada da vida cristã é a leitura da Santa Palavra de Deus. A leitura da Bíblia. A própria Bíblia descreve em uma linguagem clara como devemos proceder em relação a ela. A Bíblia devemos ansiar por ler, devemos compreender a Bíblia, amar a Bíblia e fazer dela a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de prazer. Devemos confiar na Bíblia, devemos obedecer principalmente a Bíblia Sagrada. A meditação também é uma prática da vida cristã. A meditação, o pensar em Deus, o devotar momentos para pensar nas coisas de Deus, isso não pode ser desassociado da sua vida cristã, porque isto é parte do cotidiano, do dia a dia do cristão. Uma outra prática que identifica o cristão é que ele vive com o Espírito Santo. Seu caráter é mudado pelo Espírito. As suas experiências, elas são baseadas no Espírito e juntas com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é videnciado na vida de quem já foi alcançado por Acha Graça. Ele pode ser visto no falar em línguas, o falar em línguas, o cantar, o orar. Isso deve ser uma prática. Isso deve ser parte do seu cotidiano, não de forma esporádica. Isto precisa ser vivido todos os dias. É assim que nos ensina a palavra de Deus. E por fim, nós queremos dizer que todos os dias o crente enfrenta a sua batalha diária contra a carne, contra o mundo e contra o reino das trevas. Esta batalha pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Assim é o cotidiano de um cristão, lutando e vencendo. E assim vamos seguindo como verdadeiros discípulos de Jesus até um dia em que ele, o próprio Cristo, venha nos levar para morar com ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te estimule então a uma vida de louvor e uma prática diária de um verdadeiro cristão, um gênero cristão que vive agradando a Deus. Que o Senhor te abençoe com a sua família. Amém! Tenho certeza que esse especial está sendo uma bênção na sua vida. Aproveite e procure a congregação da EDPE mais próxima da sua casa, onde acontece o simpósio de doutrinas bíblicas aí no seu bairro e participe. Bom, já estamos caminhando para o fim do programa, mas quero te convidar a nos acompanhar através das redes sociais. É só procurar por AD News Oficial no Facebook ou no Instagram. Você também pode nos enviar fotos dos eventos realizados na sua área ou setor. Nossos contatos você já conhece. O nosso e-mail é o cartas.adnews.jor.br e o nosso WhatsApp é o 99468-8983. Se você perdeu algum momento do programa ou quiser rever esta ou alguma outra edição, é só acessar a página Rede Brasil no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos com os seus amigos. O AD News TV está chegando ao fim. Agradeço a sua companhia e te espero na próxima edição. Até lá! Agradeço a sua companhia e te espero na próxima edição.